Olá meus amores, tudo bem com vocês? Voltei para mais uma vídeo aula do canal Moda Pet da Uri onde você aprende a modelar e a costurar comigo, a Uri Moda Pet e se você não é inscrito, aproveita, já se inscreva e já deixa aquele seu joinha para ajudar na divulgação do canal hoje eu queria mandar um beijo muito especial para minha amiga e cliente Roseli Modesto do ateliê Fashion Dog super beijo e seja muito bem vinda e muitíssimo obrigado por fazer parte dessa rede de amigos que cuida dos nossos queridos pets que fazem roupinhas, que trabalham com moda pet seja muito bem vinda Roseli então pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês um novo canguru que estou fazendo vou fazer esse canguru, vou ensinar a vídeo aula da montagem no canal assim cansada que a Renit está muito atacada, está muito forte, desculpa aí qualquer coisa então, hoje eu vou te ensinar a montagem da peça, que é um canguru muito bom tem um bolsinho na frente e vamos aprender a montagem agora se você quiser adquirir os moldes dessa peça, é só ir na lojinha do Elo 7 que está lá com um precinho especial ou entrar em contato comigo através do WhatsApp que está aparecendo aqui na tela ok? olha só olha só, esse lindo canguru vem aqui e como? tem o regulador aqui para a regulagem ficar mais altinha não vai atrapalhar, olha o bolsinho, tem um bolsinho aqui para você carregar o saquinho de fazer as necessidades do seu pet ou você pode colocar a sua carteira, que legal não precisa carregar a bolsa, olha que coisa mais linda, fica super confortável vira aqui meu amor este aqui é meu príncipe, Vitor, né Vitor? é o meu idealizador de todas essas ideias de YouTube aqui, o zíper na lateral com acabamento aqui para não pegar o nosso cachorrinho no pelinho dele, que muitos tem cachorrinho peludinho, aqui ó, a cordinha para firmar e para puxar mais o pescocinho mas eu não aconselho tanto, porque fica sufocando isso, porque aqui puxa para firmar mais a cabecinha deles, mas a minha gosta de andar assim, mais livre olha só que coisa boa tem aqui ó, vai ficar super confortável a perninha sai aqui, o bracinho aqui atrás tem o buraquinho do rabinho, só que a minha não tem rabinho aí não tem como mostrar uma ideia genial, né pessoal? se você quiser adquirir, está disponível em três tamanhos P, M e G quer aprender a costurar? então ó, vem comigo vem, 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 vem este é o vídeo de número 1 o que vamos utilizar? vamos utilizar alça de bolsa, alça de mochila 10 centímetros, cortar duas vezes vamos utilizar ela em um metro, cortar duas vezes, um metro para cada aqui, regulador de alça de bolsa e também vamos utilizar a cordinha uma vez de 20 centímetros, outra vez de 40 centímetros um ilhóis e bem, o tecido utilizado é manta bojo e manta bojo, mas só que ela é forrada dos dois lados vamos utilizar esse tecido fofinho que ele é de fazer estofado você vai onde vem de tecido para estofado e você encontrará aqui vamos utilizar a parte da frente duas vezes, olha só aqui eu vou fazer só no tecido estofado fofinho somente as costas que eu vou fazer com manta bojo e o tecido fofinho acabamento do zíper uma vez o bolso cortei uma vez lapela eu cortei duas vezes aqui a alça do bolso a alça do bolso, o que é que eu vou fazer? vou fazê-la bem forte, bem resistente vou colocar duas vezes do tecido fofinho de fazer estofado e duas vezes na manta bojo porque eu vou cobrir a manta bojo com esse tecido aqui para ficar mais resistente aqui é a lateral do bolso onde eu vou envolver o bolso e é o acabamento da frente é cortado uma vez na manta bojo e uma vez no tecido fofinho sendo que você vai tirar dois centímetros aqui olha só, quando você for cortar então vamos lá costurar o que vamos fazer primeiro vamos grudar a lapela do bolso vamos unir uma a outra e vamos costurar costurar a lapela depois é só virar agora vamos fazer o bolso o bolso é o seguinte ele na modelagem ele tem a marcação onde você vai fazer o pique no tecido para que você possa fazer o grapeado na modelagem vai vir com o pique para você conseguir mostrar aí você vai vir aqui, olha só marca ao meio pega o bolso e dobra marcou ao meio aí você vem aqui, olha do pique em pique em cima e um pique embaixo aí você vem e coloca aqui certo? vai embaixo passa a marcação e passa a marcação uma costura só para travar agora você vem de um pique ao outro da mesma forma para o meio certo? passa a costura novamente e novamente lá embaixo também olha como que vai ficar vai ficar abertinho, certo? aí vamos costurar aqui em volta com o acabamento da lateral do burro chegando aqui na curvinha você vai fazer um leve grapeado um grapeadinho você dobra para dentro certo? coisa de meio centímetro não é para você esticar essa fitinha para deixar ela livre aqui novamente na curva você terá que fazer outro grapeado para dentro certo? ao contrário agora eu retrocesso e sai olha só o grapeadinho vai ficar para dentro aí o que que vamos fazer? vamos virar ao contrário desabessar vai ficar assim o bolso vou fazer o seguinte vou vir aqui pré-espontando o meu bolso vou firmar aqui eu vou vir pré-espontando olha só dobro a parte para dentro pego o meio da costura vou arrumando vou vir pré-espontar o pezinho largo de costura meia sapata vai ficar assim a costura certo? a lapela depois que virou ficou assim vamos pré-espontar a lapela vou firmar a parte de cima que estava aberta firmei pré-espontei e firmei agora o que que eu vou colocar? direito com direito a parte da frente e vou costurar aqui nessas curvinhas que é onde sai o bracinho e a perninha a perninha é onde sai essa curva aqui mais curvadinho é a parte da perninha aqui é o fundo mais largo aqui olha só é a parte do bracinho certo? depois que você costurou você vai vir fazendo piques muito cuidado muito cuidado para não cortar a linha cortei fiz os piques agora é só virar virou agora você vai vir pré-espontando vai unir as laterais para firmar bem na beiradinha chegando onde é o pré-esponto você faça o pré-esponto mais larguinho coloca com certo direitinho e vem pré-espontando ficou assim costurado fininho e o pré-esponto claro certo? agora vamos colocar o bolso o bolso virado para o lado do fundo certo? vamos colocar ele aqui vamos pregar recortar aqui essa sobrinha fazer a barra mostrei aqui e vou virar ela assim firmar e eu vou colocar toda a barra mas se eu não quiser eu vou colocar ele não vai desvirar mesmo não vai desfiar eu só coloco aqui e pré-esponto olha direitinho para não sair a parte de fora vira a outra para fora também assim olha só cuidado para esse aqui não abrir na hora que você for pré-espontar olha direitinho para um lado olha para o outro certo? aí vamos colocar ele unir ele aqui o fundo para a parte do fundo vamos colocar o meio certinho o meio com o meio que é o meio do bolso e vamos colocar o alfinete aqui para firmar para não ficar torto certo? olha só vou colocar o alfinete ao meio do bolso coloquei aqui na lateral assim olha só vou pegar a lateralzinha do bolso e vou dobrar vou colocar ela aqui rede ao bolso dobrei e firmei olha aqui ver se está a mesma altura certo? veja a mesma altura aí eu abro a parte de cima e coloco o meu alfinete para firmar para onde porque assim eu vou saber onde eu vou parar firmei os dois lados certo? agora é só eu venho posturando vou dobrar o pique para eu poder posturar já com ele dobrado com bastante calma para não ter aqui parei em cima do pique agora vou vir virando aqui na curva olha como que fica vai ficar assim ó parte de baixo aí na hora que você baixar o bolso ela vai bater retinha aqui ó certo? aí você vem aqui na lateral dobrou de novo aqui ó pega a lateral dobra costura aqui por cima da costura que você tinha feito a primeira somente a parte de cima dá um retrocesso sai e faça isso do outro lado também olha como ficou travado a parte de cima e a parte do meio do bolso ficou soltinha vai ter mais espaço no seu bolsinho certo? aí bem vamos pegar nossa lapela e grudar aqui em cima olha só é só colocar aqui e pré-spontar vamos deixa passar só meio centímetro para ter o espaço de você costurar dá o retrocesso vira e pré-sponta novamente dá o retrocesso novamente vem costurando cuidado para não pegar no bolso dá o retrocesso e sai vai ficar assim agora se você quiser colocar botão aqui você coloca ou se você quiser fechar com o pé o que tem que ser antes de fazer o bolso certo? agora sim vamos fazer o que? vamos overlocar a lateral para colocar o zíper overlocar as laterais os dois lados agora sim vou pegar vou colocar essa manta aqui porque para ficar fofinho para o pescocinho do nosso cachorro ficar mais confortável vou grudar aqui na lateral mas primeiro vou colocar ela aqui dá uma costurada unir as duas a manta com o tecido para firmar para o direito certo? essa parte aqui onde vai ter o botão vou vir aqui aqui a parte do fundo e certinho certo? aqui eu vou fazer um pique depois porque eu tenho que costurar outro tecido aqui aí feito isso costurei aqui vou voltar pré-espontando dobra as partes para cima para dentro aqui e venho pré-espontando ficou assim já espontei agora eu vou vir aqui pego essa parte que eu vou dobrar aqui bem aqui eu vou fazer o pique fiz um pique o pique tem que ser do lado que vai sobrar esse pedaço de tecido que vai vir um botão certo? aqui fiz um pique aqui eu vou marcar o meio certinho vou deixar passar um centímetro que é o centímetro que eu vou dobrar aqui para fazer o acabamento certo? já faço isso aqui e marco o meio certinho aqui olha só marco o meio bem aqui para aqui porque eu vou colocar o ilhóis aqui agora antes de fechar coloquei o ilhóis olha só agora sim vou vir fechando aqui primeiro vou vir aqui na lateral deixo passar um centímetro abaixo olha só e venho costurando depois que eu costurei eu vou vir organizo aqui certo? o acabamento aí sim vou pegar a minha tirinha de 40 centímetros vou passar ela dentro do ilhóis certo? vou deixar outra pontinha lá do outro lado vai ter por dentro certo? meio certinho aqui vou vir dobro a parte de um centímetro abaixo para fazer o acabamento e venho costurando assim aqui está a cordinha dobrei a pontinha agora eu vou vir traz ponta aqui fora fora até chegar aqui ao final eu vou vir dou o retrocesso e sai, olha só, ficou assim, certo? Afinal de puxar, olha só, aí vem, chegou na parte do zíper, o zíper vai ficar deste lado, certo? Zíper, aí eu vou pegar essa parte aqui, que é o acabamento do zíper, vou vir aqui fechando um lado e o outro também, eu vou marcar lá, certo? E marco aqui onde eu fiz o pique. Sobrou esse pedaço aqui, eu venho em ponto, certo? Vou virar, vai ficar assim. Agora eu vou overrelocar a lateral. Depois de eu ver relocado, olha só, vou colocar o zíper. O zíper não precisa ser de encaixe, que esse encaixe não vai me servir, só que não tinha outro, vou usar este aqui mesmo. Vou usar o pezinho de máquina para zíper. Esse zíper, ele é de 30 centímetros, certo? Tem que colocar certinho aqui onde vai sair, onde tá o pique que vai sair o encaixe, certo? Agora, coloca certinho. Dou um retrocesso. Não costura muito perto do zíper, porque vai ficar travando. Vou baixar o pé da agulha, baixar a agulha e abri o zíper. Dou retrocesso. Com cuidado para não quebrar a minha agulha. E olha só como é que ficou. Ou aqui. Aqui tem o pique, certo? Vai ficar rente ao pique. Agora, o que que eu vou fazer? Vou vir com o acabamento do zíper e vou grudar assim, ó. Viro aqui ao contrário e vou grudar em cima do zíper, em cima do acabamento. Olha só. Coloco o acabamento. Aqui, pego a pontinha do zíper e viro. Ó. Viro ela pra dentro e venho costurando. Acabamento e a parte de trás. Agora, eu viro ao contrário. Corto essa ponta do zíper. Certo? Que eu virei. Vou virar ao contrário e vou vir aqui pré-espontando. Vou vir abrindo, pessoal. Para que o tecido não volte lá para o zíper, certo? Certo? Dou o retrocesso umas quatro vezes e vou sair. Vai ficar assim, ó. O zíper encaixou lá dentro. O acabamento do zíper vai vir por trás, certo? Aí ficou assim. Vamos reservar ele agora. Agora, vamos para a parte da alça. Trocar novamente o brazinho. Vamos forrar aqui o nosso tecido. depois que eu unir os dois, olha só. Forrei. O que eu vou fazer? Vou costurar ele aqui, certo? Só que vou pegar a minha fitinha de um metro e vou colocar aqui. Vou medir aqui, ó. Essa parte, certo? Daqui até a pontinha. Mas vou pegar essa pontinha e vou colocar aqui. Vou travar ela. Vou deixar a parte maior por dentro. Vou vir aqui na lateral e vou vir costurando. Agora, é só eu desvirar essa parte por aqui, certo? Depois que eu virei, ficou assim. Olha só. a parte de dentro e a parte de fora. Essa parte de dentro é para me dar um suporte maior, para não forçar muito o meu ombro na hora de carregar o cachorrinho, certo? Nem o ombro da minha cliente. Meu cliente, certo? Agora, vamos para esse ponto alto. Para esse ponto largo. E aí, perceba que está, ó, bem fofinho. Vai ficar bem confortável no seu ombro. Certo? Olha só, ficou firme. Não vai ter perigo de soltar aqui, porque corre o risco se você colocar só aqui, vai correr o risco daqui, ó. Desse desfiar aqui dentro e o cachorrinho despencar no chão. E aí, como é que vai ficar a sua reputação, certo? Feito isso, vamos pegar agora a parte das costas. Parte das costas é o seguinte. Perceba que eu não recortei. Só fiz o desenho. Só risquei a bolinha. Por quê? Porque eu vim costurando por cima dessa bolinha. coloco o meu ponto no dois para ficar bem pequenininho e venho costurando em cima. Costurei. Agora sim, vou vir fazendo o buraquinho aqui onde vai sair o rabinho. Olha só. Aí eu venho e faço os piques para ficar bom para virar. Feito os piques. Agora é só virar. Vou colocar toda essa parte fofinha aqui por dentro. Passar uma por dentro da outra. Certo? Olha só como que fica. Perfeitinho. Aí bem, terminei essa parte aqui. Vou vir aqui, olha só. Vou pegar a parte direita com direita com direita. E unir. Essa aqui vai ser o avesso, porque essa parte aqui vai estar virada para a nossa barriga, certo? Vai estar assim. Então, vai ser assim, olha só. Vamos colocar ela aqui. Sendo que eu fiz aqui de cima que você vai começar. Unir essa parte aqui. Vamos lá. Deixa sobrar um espacinho da costura. Vou colocar minha linha que saiu. Vou voltar para o ponto 3. só costurando na parte marronzinha, certo? Olha só, costurei. Lá. Agora eu venho aqui com o outro lado. Tem que costurar, tem que bater aqui. Só aqui. Você tem que colocar aqui, olha. Essa parte aqui. Tá vendo? Porque você costurou essa parte de cima aqui. Deixou um centímetrozinho para costurar. Você vem e mede aqui também. Deixa passar um centímetro. Aí sim, você começa a costurar. Porque você não vai embutir essa parte aqui que já está com acabamento. Você vai costurar o zíper apenas. Mas você mede aqui um centímetro junto. Aí você pega o zíper, vê onde parou. E vai começar daqui. Certo? Então vamos lá. Vamos unir. Vou organizando. Vou organizando certinho para que não fique torca. Chegando aqui, eu pego a pontinha do zíper e dobro para dentro. Olha só. Dobrei a pontinha, costurei, tá lá embaixo. Sendo que marquei a marcação aqui, ó. Não costurei começando daqui da pontinha, certo? Dessa curvinha aqui. Igual fiz essa outra aqui não. Por quê? Porque tem essa pala aqui da frente e ela acaba aqui. Aí se eu colocar ela aqui, vai ficar da mesma altura do outro, certo? aí ela não é grudada aqui, porque aqui vai vir um botão para depois ela grudar. Por isso, você tem que deixar o espaço dela, ok? Costurei. Agora eu vou vir costurando aqui, ó. Feito isso, vou pegar a minha parte, olha só, presta atenção. tá costurada assim, certo? Eu vou vir aqui, ó, no fundo, vou marcar aqui o meio certinho para não ficar torto, vou vir aqui do outro lado, ó, ponta com ponta, e vou marcar o meu meio. Marquei o meu meio, vou olhar o meio da frente, e vou descer ele aqui, descer ele, e vou firmar o fundo. Firmei o fundinho, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vou pegar, olha só, misturado, certinho, vou pegar essa parte de cima, firmar, vou pegar essa parte do outro lado de baixo, vou fazer assim, ó, ó, vou virar ela lá para o outro lado para encontrar com ela, agora vai ser tudo do avesso, certo? Aí, o que que eu vou costurar? Vou vir costurando aqui, ó, da minha borda, mas antes, vou fazer o seguinte, vou deixar um centímetro, e um centímetro, sem costurar, aí eu faço um retrocesso, assim, abaixo de um centímetro, e vem, faço a curva, parei, e vou voltando, olha só, vou voltando, aqui vai minha etiqueta, a de fora, e a de dentro vai com cima, e vem, 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 costurando, eu vou, eu vou, vem aqui, olha só, travou, aqui no fundo, certo? Vou, vem aqui, ó, puxando, vou puxar ele todo para o outro lado, agora, pelo meinho aqui que me sobrou, olha só, baixa o pé da máquina, e a agulha também, não tira de lá, aí você vem, puxa, tudo para o outro lado, certo? Agora sim, vamos costurar de novo, novamente, organiza, parou, parou, baixa o pé da agulha, e vem novamente arrumando, organizando, e posturando, dou o retrocesso, aqui no fundo, no começo, eu vou começar o fundo, baixei de novo, e vou sair até o outro lado do fundo, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou cortar novamente, desavessar toda essa parte, é só puxar, não tenha medo, só puxa, é só puxei, puxei, e ficou, assim, certo? lá dentro, tem o acabamento daquele lado, ó, que fizemos, olha só, tudo, embutidinho, olha só, agora, vamos embutir esse outro lado, ok? Assim, vamos virar, ao contrário, agora, por cima, olha só, parei aqui, né, agora, vou virar ao contrário, e costurar, de fora a fora, começando lá, de cima, bem costurando, deixo um centímetro, dou o retrocesso, e venho, o zíper está aberto, se encaixar o zíper, e venho, costurando, tem mais um retrocesso aqui, onde eu vou começar o zíper, certo? Olha aqui, meu zíperzinho, vou encaixar ele, aqui, só um pouquinho, puxar, porque, depois eu vou vir, passar a costura aqui, por cima, do zíper, e, col targeting, e aí, embalvery, que, logo, xin, e aí, e aí, Vou passando por cima do zíper Cuidado com o ferrinho do zíper Dou o retrocesso E venho costurando novamente Vagaria Até você chegar aqui na costura Chegou aqui na costura Dá o retrocesso E desvira Depois que você vira um Vai ficar assim, olha só A mochilinha A parte das costas vai para a sua barriga O furinho do rabinho Certo? E aqui, você vai olhar certinho Onde vai sair o cordãozinho Para você colocar a outra parte do cordãozinho Você vem aqui Olhou Abre A costura que você fez Somente o espaço Onde vai ficar o cordãozinho Para poder não ficar torto Coloca aqui, encaixa Certo? Aí sim Vira ao contrário E costura E costura Dá o retrocesso Certo? Vai ficar aqui Assim Sai o cordãozinho de um lado Do outro Aqui Vai ser onde vai vir o botão Olha só Essa parte aqui Vai encaixar aqui por dentro E vai vir o botão aqui, olha De fora Certo? Aí você coloca o botão E agora vamos colocar a alça A alça é o seguinte Você vai pegar essas duas partes menores Temos regulador Pegou os reguladorzinhos As alças As maiores Ela vai vir aqui Vai encaixar aqui Certo? Então você vai vir aqui Pela parte de trás Olha só Rente A costura da lateral Sendo que Deixei uns centímetros Lembra? Aberto Olha só Sem costurar Ok? Vou vir costurando aqui A lateralzinha Então retrocesso Mais um retrocesso Aqui no meio E venho costurando Pego o outro lado Da minha alça Vou colocar a rente também Rente a lateral E venho costurando Dou um retrocesso No meio Dou outro retrocesso No final E volto Certo? Agora que eu deixei Essa aberturinha Para virar E pré-espontar Agora eu virei Olha só Virei pra dentro E vou vir Pré-espontando 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 Saí E vou vir agora A parte De cima Olha só Essa parte De cima Eu vou vir Pré-espontando Porque ela ficou aqui Um centímetro dela Certo? Vou pegar Vou dobrar Pra dentro Vou vir aqui Cobrindo A outra parte Certo? Dou retrocesso E venho firmando Olha só E costurando Vou embutindo tudo Dou retrocesso E saio Ficou embutida A minha alça Olha só Vou lá pra dentro Avesso Direito Certo? Agora Vou pegar aqui E colocar O meu reguladorzinho Aqui Na alça Olha só Colocar por cima Por baixo E vir Por cima Eu acho que é assim Não Não é assim Vou virar o contrário E a por cima E por baixo É assim Travou Certo? Coloquei isso Vou pegar Anil Dez centímetros Vou dobrar Vou costurar ele aqui Na lateral Certo? Quando acabou aqui Olha só A corvinha da perna Eu vou costurar ele aqui Só aqui Eu vou fazer assim Dobrei Coloquei pra dentro Meio E meio Entendeu? Ó Sobrou essa parte Eu venho aqui Meio Aí eu vou colocar Aqui Na lateralzinha Vou costurar Não dá pra colocar Embutido Porque fica muito chato Então eu coloco Por cima Certo? Vem lá Embaixo Vem Organizar Aqui Com retrocesso Bem forte Vem fazendo um X Do outro retrocesso Do outro retrocesso Bem forte Também E venho fazendo um X Vai ficar bem firme Olha só Como ficou Aí aqui Ficou A nossa alça Firme Certo? E está pronta A nossa bolsinha Pessoal Faça isso do mesmo jeito Do outro lado Coloque botão Se você quiser Prestontar aqui Você pode Prestontar de fora A fora Até chegar Ao outro lado Certo? Tchau Tchau